Nós precisamos também, e nós sabemos, criar estratégia de resistência. Então, a gente está vivendo um período de pensar que nós estamos vivendo uma guerra. Não uma guerra oficial, mas é uma guerra que está lá registrada nos números, nas políticas. Então, nós também precisamos criar novas estratégias para sobreviver, novas estratégias para que mulheres negras não morram no parto, para que mulheres negras não sejam ofertadas uma quantidade menor de anestesia, que leve um tempo maior para essa oferta chegar na anestesia e que cause maior sofrimento a elas. É um projeto político. É um projeto político. A gente sabe quem é que eles querem que estejam vivos nessa sociedade. A Unidade da Luta A Unidade da Luta é como o extermínio do nosso povo. Nós não aguentamos mais. Nós queremos vida digna. Nós queremos políticas públicas. Nós queremos um SUS. Sim! Nós defendemos um SUS. Sim! Porque se não tiver o SUS, galera, nós vamos acabar morrendo nas espinas de nossa agenda. Nós vamos chegar pronto. Se a gente vai escolher... A gente teve também informação que no atendimento hospitalar, as mulheres negras recebem doses menores de anestésico no parto, por uma ideia de que elas resistem mais à dor. Vocês têm essa informação? Isso nos envergonha, como profissionais de saúde, né? Perceber que ainda existe isso dentro dos hospitais, porque os relatos das mulheres ainda acontecem. Que chegam com dores e, para a mulher negra, ou não é dada a medicação, ou é dada uma dose menor, porque a mulher negra é mais resistente. Sim, eu já ouvi bastante relatos sobre isso. Vários, diversos relatos, falando sempre as mesmas coisas, assim. Que se... Por que que tá chorando? Por que que tá pedindo? Porque tu consegue, tu aguenta. De chegarem pra ter o bebê, e aí eles dizerem assim, não, volta porque ainda não teve dilatação. Aí tu volta daqui a tantas horas. E de pessoas terem que voltar pra casa, e às vezes essas pessoas moram longe. Tem que voltar porque elas não querem colocar as pessoas dentro do hospital. E geralmente são mulheres negras e periféricas que falam isso. Quando, por exemplo, a gente vai pra um hospital já com a orientação das nossas mães, e eu fui uma mãe adolescente, e a minha mãe dizia, não grita porque eles não vão te atender. Então, nós mulheres negras somos educadas a sermos silenciosas, submissas, não chamar atenção, porque senão a gente sabe que os nossos partos vão sofrer, né? E dizem que a mulher negra é resistente, a mulher negra é aguentadora, então com partos mais dolorosos, com partos mais prolongados, sem contar na construção histórica que se fez diante dos nossos corpos negros, por exemplo, no campo ginecológico, onde as mulheres negras eram utilizadas como objetos de estudos, já nessa linha de que os nossos corpos são mais resistentes e indolores. Porque o racismo, ele é estrutural, ele foi construído na nossa sociedade, e ele não é um mito da democracia racial, ele existe, de fato. Ele existe, ele produz desigualdade, ele adoece e ele pode levar à morte. Uma consulta, um exame, um CP, uma consulta de CP, as mulheres negras sempre eram encaminhadas para outros lugares para coletar o CP. O profissional não coletava dessas mulheres negras, ele mandava para outras, e as mulheres brancas eram coletadas. Então, se tu vê que este ambiente não te recebe, porque elas têm relações com outras mulheres, porque elas estão na mesma comunidade, então elas sabem que as mulheres brancas, elas tiveram o direito de fazer o CP na unidade de saúde de referência, onde elas deveriam fazer, mas elas foram encaminhadas para outro lugar. E este lugar que é mais longe, e este lugar que tu tem que pegar um ônibus. Então, é um custo também maior. Nós, no ano passado, nós tivemos uma situação em que uma mulher negra nos procurou porque teve, estava com o parto já designado em determinado hospital, foi naquele hospital, havia problemas naquele hospital, ela foi um outro, que foi indicado a ela, chegando lá ela não teve o atendimento. E aí nos procura. Então, nós fizemos todo um trabalho de indicar com a Secretaria da Saúde o mesmo local que ela foi, teria sido negado o atendimento para ela e ela teve um tratamento, então, adequado. Mas a gente, claro, que identifica nisso, porque se tratava de uma mulher negra, identificamos que, bom, esta mulher negra teve o seu atendimento negado naquele momento. É aquela coisa, o que tu quer? Mas onde é que tu mora? Mas por que tu veio aqui? Mas só tem que vir aqui se tu sentir realmente alguma coisa. Se não sentir isso, se não souber o que tu está sentindo, tu não tem por que tu estar aqui. Já se pensou que existe a necessidade de formação para os profissionais da saúde. Afinal de contas, também, fruto de uma sociedade estruturalmente racista, a formação dos médicos não é para atender de forma digna e perceber as especificidades de um corpo negro. Além disso, o racismo no atendimento, que se chega alguém com uma anemia fosiforme e tem o osso amarelado, os olhos amarelados, a primeira coisa que eles dizem é hepatite. Se chora com dor é porque é drogado. Está pedindo morfina, que é o caso. Ah, porque é drogado, é viciado. Então, todas as coisas são consequência do racismo. Se nós pensarmos o Sueli Carneiro, que bebeu da fonte de Michel Foucault, quando Michel Foucault fala do biopoder e que o maior exemplo de biopoder é o racismo, ele fala, então, que o Estado ele dá a ordem de matar, ele dá a ordem de quem vive, de quem morre. Sueli Carneiro analisa esse conceito de biopoder como também um exemplo de um conceito de racialidade. Porque quando você pensa em uma política pública, você pensa no conceito de racialidade, no conceito, no olhar da brancura. Você pensa só para um público determinado. E aí você acaba excluindo esse público, que são as pessoas negras, deixe direito à saúde, deixe direito ao acesso. Não há mais como dizer que o racismo não impacta nas condições de saúde da população. Há várias décadas, as mulheres negras têm produzido várias pesquisas e agora pesquisas oficiais que têm demonstrado essa disparidade entre população branca, aliás, e população negra. Então, de fato, falta uma responsabilidade. Mas como nós resistimos e sobrevivemos até agora, com certeza nós vamos continuar na luta e sobrevivemos. e sobrevivemos. A negra fugiu, fugiu da sensala Marcou no cabelo um mapa da mata Guerreira surgiu, quilombo acolheu Suas crias pariu, suas dores gemeu E despertou a ancestralidade E despertou a força bendita de Oxum E despertou a ancestralidade E despertou a força bendita de Oxum E despertou a força bendita de Oxum E despertou a força bendita de Oxum